Opa! E aí galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem Mas eu queria perguntar, vocês vão ver aqui mais um videozinho Mais um episódio, querido, ReZero Cara, episódio número 11 aí, dando continuidade Né mano, e vamos ver qual que vai ser os planos Do Subaru aí mano, pra evitar A desgraça, né cara, que a situação tá ruim, né mano Vamos lá Galerinha, antes disso eu pedi pra vocês terem aquele likezinho maroto Se inscreve aqui embaixo no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo E muito importante também, vote lá Na nossa comunidade do Youtube, a gente tá escolhendo um novo anime Depois de Raikou, que é o nosso anime diário Fiquem tranquilos galera do Raikou, que a gente vai trazer a quarta temporada Semanalmente pra começar a lançar Mas enquanto isso, a gente vai precisar de uma coisa pra substituir o Raikou Então votem lá, na nossa comunidade Nosso Discord, nosso Instagram, né mano Exato, quem também Puder, considere virar um membro Já conta com mais de 70 vidas Exclusivas, vale Muito a pena e ajuda demais Tem um vídeo explicando, só que o muito Obrigado a todos os membros Antônio, Mariana E aquele S2 especial pra Taiga Pro Marcos, pro Igor e pro Rafinha Valeu gente Como o Gonza acabou de dizer, meu mais profundo agradecimento A todos os membros do canal Especialmente o Antônio, a Mariana E aquele mais pessoal As queridas Taiga, Marcos, Igor e Rafinha Valeu galera, vocês são muito brabos Muito obrigado por esse apoio Acho que o Gonza já faz o tudo Mas se você quiser ver mais detalhadamente Lá do botão de inscrever Tem o botão seja membro E lá tem tudo escrito bonitinho E também tem um vídeo dizendo os benefícios Ou você também pode vir direto aqui na descrição do vídeo Que também tem link direto para os benefícios E cara, sem mais delongas, bora lá Nós foram agora Cara, então você consegue mandar TheChinese Bora Então manda 1, 2, 3 Vai 1, 2, 3 Vamos, certinho, certinho Ah, ele foi contra Ele foi, né, confrontar A Beatrice, né, cara Foi Isso aí me lembra uma série Essa parada Tá tudo escrito no livro Foi acontecer É Vai pegar ela na curva agora, né, velho Vai Caraca, tá nervoso Ih, tá em branco Tá tudo em branco É o bait, mano Ah, já faz tempo, então Eu ia falar que talvez foi por causa do Subaru Ficar mexendo no tempo, né, no futuro Só que se faz anos Não tem como Béatrice Proibendo no futuro Ah Pra proibir a moçobara aí, velho É, já aconteceu, então Já encontrou a pessoa Pô, a bruxa lá é boladíssima Então, né, mano Ah Pra ele ver no futuro aí Caraca E tipo, em uma distância enorme, né, mano Que já tá há anos aí Ah A cara dele Mal ele sabia, né, mano Como diria Um personagem Que ele sabe É uma gota Que ele não sabe É um oceano inteiro Exatamente, né, velho É, pesou o clima É true, né O Subaru também não conhece nada Sobre ela, tá ligado Não, né, velho Aquele ditado É O que ele conhece é uma gota O que ele não conhece é o oceano Exato Pô, mas deve ser É, mano Imagina, fica há 400 anos Preso dentro da biblioteca, velho Nossa Mano, já deve ter lido Todos os livros aí Umas 50 vezes, né CO2 Reis É isso aí Não, aí não, cara Aí não, cara Aí não, né, cara Aí não, velho Mano, ele se meteu em uma, tá ligado? Ele não tá entendendo nada, velho Não, mano, como é que ele já tá 400 anos aí antes, velho? Ele tá, sei lá, quanto tempo nesse mundo aí? Um ano? Let's see Agora eu quero ver o que ele vai fazer, mano É Mais uma missão pra ele fazer agora, né, velho Mais um objetivo Rapaz, jogou ele, mano Na frigideira, né, velho Pois na roda, hein, velho Pois Assumo ficou de verdade, mano É, sabe assim, mano, tudo eu, cara Não aguento mais, velho Agora tem que Tudo eu, velho Mano, eu sei por que que é tudo ele Vocês também sabem? Vixe Chegou Aí, roça É, é, como é que ela entrou? É, então não foi tão difícil É Ó a cara dele Bom feitiço, hein, cara Uhum Só precisou abrir todas as portas, velho Bom feitiço, cara Quem fez aí tá de parabéns É, deve ser um monstro lá, você lembra? Sim Mandou até a linguada, tu viu? Eita Lançou a smoke, velho Mãe de fumaça, velho Só vaza Mano, ele vai aguentar correr? Não sei, velho Correr de uma assassina profissional Com uma Com uma Com a menina no braço, né, velho Ih, a outra aí, mano Uhum Essa é do mal também É Já dá pra ver É, lá que foi pra vila, então, né Deve ser Ó Tu viu a fumaça atrás ali? Já era, mano Já Ih, ó Chamou os bichos aí, hein Ó o monstro também lá Nossa É, mano Agora É, ela é summoner, né, cara Tá summonando tudo, velho É É, a Frederica deve ter vazado correndo, né, velho Nossa Mano, já era, já, cara Game over de novo, mano De novo, game over Não vai ter como ele sair dessa Mas, mano Ele tá bem levando Ele tinha que ver, né, mano Vai confiar no blefe dos outros Será que a Beatrice ganha? Isso não é verdade A pergunta é A Beatrice sola? Mano, mas ele confia no Num mentiroso, né, velho É Uma mentirosa, né, cara Ixi, já tá aí, cara Já Nossa Nossa, agora vai Olha É agora, Gonzaguinha Vai ser um V2, mano Porque o Subaru não briga, né, velho Nossa, Beatrice Tem cara de ser forte, hein, velho Ó, pegou Pegou Só linguidinha Nossa Mandou várias, velho Vinagrou Caraca Você viu Foi os braços Foi a cabeça, mano Foi tudo, velho Vapo, né, cara Solou, né, mano Nossa Que que ele Mano, mas é uma criança Que acabou de vinagrar Uma vila, né, cara É Você é bobo? Parabéns Parabéns Extrai os outros mesmo Eita, mano Já foi, já Mas eu não entendi Você mandou o que? Um clone das sombras ali, mano? Mandou um Pelo visto, é Mano, ele ainda não entendeu É Passou tanto tempo Ele ainda não entendeu Como é que esse jogo É jogado, né É Ele entendeu que esse mundo aí, mano Tem um bando de filho da E, mano Não adianta ficar dando Dando chance Não sei o que Tá ligado Ele já perdeu a A Rain Tá ligado Nossa Só a coronhada, velho Coronhada não, né Que é de faca, né Só A bunda da faca Sei lá como é que é o nome Nossa 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 Cara Direto no olho, velho Olha, ainda vai dar um Ela teleportou ele, hein Teleporte, hein Mano, eu tenho medo que salva o jogo Tá ligado O jogo não, né Salva o mundo aí, né Imagina Nossa É a neve de volta Tá todo zoado Sabe que é a neve de volta, né Mano Sabe o que isso significa, né Cara Coelhitos Não posso falar essa palavra aqui Que é contra a diretriz do YouTube Mas os coelhos lá de baixo Você tá ligado, né Cara Ó, a Emília tá aí Vai voltar só o pó da rabiola, mano Não é ela, não Ih, tá com cara estranha, né Fez um close ali meio estranho, hein É, tá estranho, hein Mano Ixi, já zoou Já, agora ele percebeu, né Que tem coisa estranha no rolê, né Ele já era apertado Deu uma percebida, né Cara Ó, a magia Magia, a magia passando nos olhos, né O bagulho aí ficou de verdade, mano Ficou verdadeiro, velho Saiu vazado Saiu vazado já, mano 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 Eu ainda não entendi É, talvez ele vai tentar pegar mais informações, né Porque Ele vai ter que resetar Não tem jeito O cara O cara podia entender foi nada, né É É Bom, mas isso é hora pra esse drama todo aí Da Emília nunca te amar, cara A Beatriz acabou de se sacrificar por você, mano Cadê o Osvaldo? Vamos ver se pegou no pulo Vamos ver se pegou no pulo Ih, ele já sabe Ele já sabe Ele tá ligado, né, mano Porque ninguém ia saber Não ia ter como ninguém saber, tá ligado Só ele sabia que ele tava fazendo a neve Então se ele sabe É por causa dele mesmo, tá ligado Ah Mano, ele deu um golpe atravessando os dois Deu Meu Deus O Garfield tá muito ferido Subaru Ah, a Run também Pegou direto Pegou nos dois no ponto vital É, a gente não confiava nele É A gente sempre duvidou dele Então não é uma surpresa tão grande pra nós, tá ligado Rapaz É, os dois Nossa, muito difícil, mano Pronto, vai Nossa Que isso Caraca, mano Ele ia conseguir ficar vivo Acho que tá de salvar ela, mano Com os poderes dele transformando Ele aproveitou, né Jogando na sujeira Na rataria E ele não pode fazer nada, né Ele é maior impotente, né Mano Porque ele é só humano É Mano, desde a primeira temporada A gente sempre confia nesse cara, né Velho Oswaldão É Olha É óbvio que ele sabia Você é bobo, você não viu Ah, ele também tem um livro, né E ele também tem um livro Ah, 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 ele também tem um livro Meu Deus Ninguém fala nada Pra explicar Falou, falou, falando E no final não falou nada, né cara Sim Nossa, ele quer Ele quer jogar na cabeça da Emilia, velho Ih, ele não usou a carta não Foi outra pessoa É Nossa, velho Até cortou Porque é muita violência Olha isso É, mano Tá vindo a grana, velho Eu não sei porque Que ele continua por aí Ele devia É que ele foi pegar mais informação, né, mano Tipo, em vez de logo acordar Logo se coisar, tá ligado Logo vinagrar É Ele foi pegar um pouco mais de informação, né Ih, olha Se ele conseguir resetar Ele pegou bastante coisa, né, cara Que ele descobriu com o Osvaldo aí, né É Nossa, jogou ele Meu Deus A mesma coisa Nossa, velho Eu ia ficar traumatizado Fora aí, irmão Que separada, velho O Osvaldo já mandou não, irmão E aí O Osvaldo já mandou um pouco mais de informação É, ele já tava ligado, né, mano? Vai demorar esse dia, viu? Vai. Vai demorar esse dia, né, vai demorar esse dia, né, vai demorar esse dia, tá ligado? Que ele sabe que ele vai resetar e ele vai tá lá de volta. Nossa, ele, aparentemente ele saiu dos coelhentes, você viu que ele tá todo... Ah. Ele tá nem aguentando ficar mais acordado, velho. É, ele não vai aguentar mais, ele vai... Ele vai... Ele vai ir de base. Nossa. É, foi todo o jantado, né, pros coelhantes. Foi. Aí, daí que ele conseguiu andar até aí, velho. Aham. Aham. O gosto da morte, é isso. Caraca, mano, que episódio foi esse, velho. É isso, né, velho. Nossa, cara, eu ia te falar que não... Não vai arrepiar esse episódio, foi da hora, velho. Curti, mano, curti demais, cara. Curti não foi pouco, tá ligado? Uhum. Mano, o ReZero tá melhorando demais, cara. O começo a gente achou bem lentinho, mas depois começou a encaixar e começou a... Ficar bem da hora, né, velho. Bom, mas, né, a gente pode falar, eu avisei, a gente sabia que o Osvaldo não era boa coisa desde, ó, desde a primeira temporada, então tamo tranquilo ali, não fomos pegos de surpresa com o Oswaldano fazendo as paradas, né, cara? É. E, mano, vamos ver como é que vai suceder aí, né, velho, um novo reset aí, mano, e vamos ver como é que o Subaru sai desse nó aí, né, velho, desse problema aí, né, cara? Sim. Cara, algo acrescentar? Não, vai, pode finalizar. Galera, muito obrigado que tá achando até aqui mesmo de coração. Não esquece de votar lá na nossa comunidade, no Instagram e também no nosso Discord. Publicação do Instagram vai ser feita amanhã lá nos status, então você vota lá pelo status, ok? E na comunidade já tá aberta agora e no Discord também, então se você quiser votar, você pode votar até três vezes pra escolher o anime que vai ser diário aqui do canal. Cara, muito obrigado, valeu, falou. Falou.